Com certeza uma das maiores doenças do mundo dos games recentes é a questão do downgrade Pra você que não sabe, downgrade é um termo que basicamente significa você capiar o seu jogo Você deixar o seu jogo menos bonito ou com menos coisas do que no trailer original, na primeira apresentação do mesmo Da divulgação principal do game A gente já viu isso acontecendo com diversos jogos, os mais importantes como por exemplo Watch Dogs, Far Cry, outros títulos da Ubisoft Que são anunciados com gráficos impressionantes, maravilhosos, mas que depois conforme vai se passando os meses e vamos ver nas gameplays A gente vê que o game foi ficando cada vez mais feio E aí quando se chega na data de lançamento o game não parece nada com o original A gente teve muito isso com os games da Ubisoft e eles aprenderam, porque ao longo dos anos eles não fazem mais downgrade O trailer original já é com gráficos in-game, já é com cinematics in-game e a gente tem a mesma experiência que a gente viu no primeiro trailer de divulgação A Ubisoft parece que aprendeu com os erros, mas agora é aí que tá afim de copiar, pois foi exatamente isso que aconteceu com Anthem E pra piorar, além de ter tido um downgrade violento em Anthem, agora os próprios desenvolvedores tentaram defender o downgrade em Anthem E é exatamente isso que a gente vai mostrar pra vocês agora Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, hoje estamos aqui com o White e vamos explicar pra você como é que os desenvolvedores de Anthem Tiveram ainda a coragem de tentar defender esse downgrade, né cara? É cara, assim, downgrade é uma história bem complexa, né, porque o downgrade acontece por vários fatores Um deles é porque a gente tá aí no final da geração, então os consoles já estão tendo que capar os jogos pra poder rodar, né Então a gente pega um Red Dead Redemption 2, pega aí os jogos mais pesados, Anthem, que tá rodando bem mal nos consoles, por sinal No Xbox chegou a rodar 22 FPS, no Playstation também 23, 24 Então cara, tá complicado essa parada de gráfico nos jogos atuais aí no final da geração E cara, tem também a questão da desenvolvedora, né, capar o jogo por causa do console em si Porque ele é mais fraco que o PC, né, o Watch Dogs é um grande exemplo disso que a gente tem, por exemplo, nos arquivos do jogo, né, Lion Tipo, a pasta, né, da E3, dos efeitos, tudo que mostraram nos trailers da E3, tudo off, né, porque eles tiraram pra poder lançar no console E, claro, né, querem deixar equiparadas as duas versões e quem sofre é quem tem um hardware lá super poderoso pra rodar e não conseguiu Pra ter que jogar igual os consoles, né Até também tem exemplo do PlayerUnknown's Battlegrounds no Xbox normal e o Xbox One X quando lançou O Xbox One X tem capacidade de rodar o jogo a 60 FPS, mas eles deixaram a 30 por causa do Xbox One normal Até pra rolar um... porque a galera joga junto, né, então pra um não ter a vantagem de jogar a 60 e o outro a 30 Acabaram capando o FPS também Então tem essa história toda, né, Lion Então... mas é complicado o desenvolvedor, né, ele defender isso Porque o desenvolvedor deveria defender a verdade, né, essa é a minha opinião Se você tá mostrando um jogo, se você tá lançando um jogo, não mostra ele bonito, sendo que depois você vai ter que capar Então pelo menos mostra a verdade, né, e não fica defendendo na internet depois porque deu o downgrade Exato, escolinha da Ubisoft E foi exatamente isso que rolou com desenvolvedores do Anthem O motivo de isso tá rolando foi que o que aconteceu no Reddit Foi o usuário TheWalkingDerp postou uma imagem no Reddit oficial do Anthem Que gerou aproximadamente 11.500 likes no site Nessa imagem o post diz O que aconteceu com essas coisas? Apenas alguns exemplos do que vimos anteriormente e que estão ausentes do jogo que recebemos Ele posta a imagem com essa descrição que eu disse Que é uma imagem que é como se fosse um mosaico de vários prints, de várias coisas que tivemos Nas primeiras gameplays, nos primeiros trailers do Anthem E que não aparecem no jogo final Entre algumas coisas que aparecem nesse mosaico nós temos Lançar missões do Strider Animações de transição em vez de uma tela de carregamento Scars emergindo do chão e mais maneiras dinâmicas deles abrirem portais Marcadores de missões no modo livre Várias javelins aparecendo em display Pessoas se juntando a você durante as missões Coisas aleatórias que estão acontecendo no mundo aberto E entrarem em strongholds por meio do mundo aberto Ou seja, várias features, várias coisas legais que estavam acontecendo no jogo Que a gente tinha nas gameplays originais Mas que quando você chega na versão final não estão presentes Acho que com certeza uma das mais notáveis é a questão dos walkers Vou chamar de AT&T Lembra daquele camelo do Star Wars gigante? A gente tem um semelhante no Anthem E é bizarro porque no primeiro trailer a gente vê esses AT&Ts andando pela sua base E na própria gameplay a gente vê um andando Ele leva um míssel do lado dele e ele cai E começa a se transformar num campo de batalha muito legal nessa gameplay que você está vendo E aí você chega no game original do Anthem No lançamento Esses AT&Ts eles não se mexem Esses walkers aí eles sempre ficam parados o mapa inteiro Nada com tudo Caparam com eles Caparam né Porque claramente esses walkers tinham uma movimentação Esses AT&Ts se mexiam pelo mapa Mas caparam e tiraram toda a animação Seja na sua base no Fort Tarsis Seja no mundo aberto que era pra eles serem um alvo De acordo com o que era pra ser Eles eram pra ser um alvo ambulante que você tinha que defender E aí o que acontecia era que eles caíam se eles levassem muito dano E eles se transformavam num campo de batalha Então assim, claramente rolou capiação em várias features E também no próprio gráfico do jogo E ao invés de defender o que aconteceu de maneira sutil Os desenvolvedores da BioWare foram lá e tentaram defender Como se aquilo lá não fosse um capeamento Foi outra coisa Olha que cara de pau O Benron, o principal produtor da BioWare Foi responder esse post no Reddit E disse É que este é o curto da transparência As coisas mudam Nós fizemos o nosso trabalho da melhor maneira possível De maneira que fôssemos transparentes Nesta jornada com vocês ao vivo Mas com isso nós sabíamos que as coisas seriam diferentes Em algumas situações Às vezes as pessoas ficariam felizes E às vezes as pessoas ficariam chateadas É o custo da transparência Peraí, peraí, peraí Ele tá falando de transparência? É sério? É, de acordo com ele Essas mudanças que rolaram Foi o custo da transparência deles De sempre estar mostrando o que eles estão mudando no jogo E aí rolou mudança, rolou diferença E aí acabou que algumas pessoas não curtiram Tá, mas assim Por que que o senhor desenvolvedor Eu não sei se foi ele que falou Mas assim, a BioWare Prometeu Prometeu Que o jogo não teria downgrade Exatamente E aí? Isso é transparência? Isso não é transparência pra mim Olha só 23 de abril de 2018 Foi postado lá pela mídia Que Anthem não terá downgrade Garantido por desenvolvedor da BioWare Foi o Holmes, ele postou no Reddit E ele enfatizou que a gameplay que a gente viu Está sim referente Ao que foi Ao que eles têm Em breve pra poder lançar no jogo Tem o próprio post aqui do Reddit original Em que o Holmes comenta A gente, ele está respondendo O DarthArts107 Que ele pergunta Esta gameplay que vimos Está representativa Ao final do game que vamos receber? E aí o Holmes diz que sim E você vai ver a confirmação disto em breve Sabe por que ele mentiu? Porque na hora que eles gravaram essa gameplay O Playstation não desligou Então obviamente é mentira Não desligou o Playstation Né cara? Cara, como é que pode O cara dizer que é transparente Sendo que o cara falou Que não ia ter downgrade E teve Sabe? Não faz o menor sentido Tá gente? Não faz o menor sentido Desculpa Isso aqui é desculpas Esparrapados O cara não tem nem como Defender mais o jogo Tá ligado? Depois ainda eu quero fazer Um vídeo contigo lá Botando do lado Anthem Anthem76 Anthem76 Qual que foi o pior? Mano, porque claramente rolou um downgrade E cara, é tão triste Porque por exemplo Nesse post do Reddit Né? Que a gente teve meses e meses atrás Ele fala né? Que a gente vai ver a confirmação Disso em breve Sim Foi uma explosão de verdades É, ele falou que aquilo lá Era representativo da gameplay final E aí cara O usuário ali Até respondeu Esse post do desenvolvedor Ele falou Uau Isso é uma grande afirmação Então, considerando que já vimos Trailer de gameplay assim Do The Division Dash E até do No Man's Sky Ter um trailer de gameplay Que tá refletindo a real gameplay Do que a gente vai receber Nossa Agora eu tô ainda mais hypado Pro game E o pior, cara É que esse cara que comentou Que ele tava ainda mais hypado Pro game Ele tá com o logo de Playstation 4 Ele tá com o logo de Playstation 4 Tadinho Que ironia Então o cara tá jogando Entram no PS4 Eu espero que o PS4 dele Não tenha, né Desligado Não fique desligando Que ele não sofra, né Perda de console Mas cara A resposta é curta e simples Cara É a transparência De acordo com a galera da BioWare Foi por isso que eles escaparam E tiraram tantos features do jogo Por causa da transparência White Vamos falar sério aqui Ó Você que tá desenvolvendo um game Tá E você quer ser transparente Com o seu consumidor Isso é uma coisa Porque claro Você sofre mudanças Durante a sua gameplay Às vezes você tinha uma ideia Cinco meses depois Vocês mudaram completamente a ideia E tão fazendo outra coisa Só que assim O que a gente teve em Anthem Não foi uma questão de mudanças de ideias As coisas que foram representadas Nesta imagem Neste tópico Foram downgrades Capeamentos Tipo retiradas Foram features Foram features que foram retiradas Que não tem motivo pra sair Por exemplo Várias Javelins aparecendo em display No Fort Tarsis Por que a gente não tem Quatro displays de Javelins Ali pra você ver As suas quatro Javelins Simultaneamente Só dá pra ver uma Só dá pra ver uma E se você quiser trocar Você tem que entrar Na uma tela de carregamento Pra selecionar a Javelin E depois entrar em outra tela de carregamento E voltar pro Fort Tarsis Ou seja Por que a gente não botar As quatro Javelins ali E eu posso customizar Como eu quiser Entregado Isso aqui não faz sentido Mission Marker Tinha marcadores de missão No modo livre Por que que não tem mais? Por que que eles retiraram isso? Sabe? Tinha uma animação Uma coisa tão simples, né? É simples, cara Sabe? A gente conseguia lançar As missões diretamente De To The Strider Sumiu isso, sabe? O negócio do loading Também é impressionante ali É, tinha uma puta De uma animação De transição super legal Tá ligado? Hoje em dia É uma animaçãozinha Super simples Do cara entrando Por três segundos E depois você fica Em tela de carregamento Ou seja O que que aconteceu aqui? Qual que é o grande Problema que rolou? E ainda tem aquela questão Por que que eles Removeram tantas features E falam que foi Mudança de ideias, né? Mudança por causa De transparência Cara, isso não faz O menor sentido Porque isso não foram Coisas que mudaram Isso foram coisas Que foram capeadas Retiradas Claramente foram retiradas E a gente não sabe por que Ele pode me falar Que é por causa Que ideias mudaram Mas isso não foi Uma ideia que mudou Isso é uma coisa Que vocês retiraram Que vocês removeram Não sei, pra facilitar O serviço de vocês Não sei porque O game não aguentava A quantidade de coisas Que tem ali Mas não dá pra negar Que rolou um downgrade sim E que vocês ainda estão Defendendo isso Com uma desculpa Esfarrapada É, mas eles só avisaram Isso agora, né? Por que que não avisou Antes do lançamento? Por que que não avisou Antes? O cara 10 meses atrás Falou, não Isso é representativo Da gameplay final E vocês vão ver em breve Aí chega agora O que que tem aqui? A gente tem esta merda Toda capiada O gráfico ficou uma porcaria O gráfico de Anthem Ainda é bonito Mas perto do que a gente tem ali Mano, não tem nada a ver Entregado? Capiaram o mapa Porque rolou desmatamento Violento Entendeu? Cortaram as árvores Tudo do jogo Tadinho É... Colou todos esses features Né? Esses destaques Que foram removidos E o cara vai me falar De transparência Cara, isso ainda é triste Sabe por quê? Porque a gente tem Desenvolvedores Que são transparentes Que sempre estão passando Tudo que está rolando Em diversos games online E aí os caras Que são transparentes Depois ainda vão Acabar passando por isso Porque o cara da Bior Falou que está sendo transparente E aí se bobear Hoje em dia Ser transparente É sinônimo de dar Downgrade nos jogos Tá ligado? Sim, sim O cara vai lá Faz um testamento desses No Reddit E se bobear pega E aí quem passa De mal ainda São os desenvolvedores De outros jogos Que agora não podem ser Transparentes Se não dessas coisas Quer ver um exemplo Clássico? Claro E real Atualmente Qual? É a CD Projekt Red A galera responsável Por Cyberpunk Ficou morrendo de medo De mostrar a gameplay Que eles mostram De 48 minutos Porque eles ficaram Com medo do público Ficar puto E tipo Nossa, mas mudou Algumas features Ah, rolou alguma mudança Do que a gente viu antes Porque vai ter no lançamento E eles ficaram com medo De mostrar a gameplay Cara Isso que os desenvolvedores Do Anthem Estão defendendo Ainda afeta a indústria Como a galera Da CD Projekt Red Que só vai lançar o game Quando tiver pronto Não quando precisar Quando tiver pronto O jogo Eles vão lançar E eles ficam com medo De lançar a gameplay Por causa do que acontece Por exemplo Com o Anthem Entendeu? Então cara É preocupante Ainda mais para a indústria Desenvolvedora de games E como eles tratam Os nossos consumidores Mentindo para a gente Falando que esse é o gameplay final E não é nada É mentira Isso é falta de vergonha Na cara Mais mentiras Da BioWare E eles ainda defendendo Essas mentiras Daquilo É ridículo Ainda nojo Ver uma coisa dessas E os caras ainda defendendo Essa palhaçada Mas enfim Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acham Desse tópico Dessa notícia Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre essas palhaçadas Que estão rolando Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui do canal Beleza? Enfim galera Quem falou que vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais